Parmíria com emoção 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 A CIDADE NO BRASIL Em casa quando estivermos a jogar e por qualquer motivo o resultado O Taverson também porque sabe que o seu contrato está se encerrando E por isso é uma despedida, a última chance de levantar mais uma taça com o Palmeiras E eu vou te falar uma coisa, agora na entrada em campo o Allianz Parque virou um inferno A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?